Juliana, eu sou filho da Juliana, tá legal? Itachi, tem como jogar Playstation 3? Não tem como. Playstation 3 e Playstation 4 não dá. Ah, destrua, beleza. Destruir é melhor do que ter que pegar o caminhão, né? Tem que destruir os inimigos. Aí Italo, deixa eu só ler o que a galera tá falando aqui. Fechate só se você for mágico, Itachi, Reinaldo 360. Então lembrando galera, nem o... Nem o Xbox 360, nem Playstation 3, não dá pra jogar com a galera que joga Playstation 4, hein? Ou Xbox One. Não é compatível, não conversa entre si. Ah tá, o cara já tá indo pra lá, deixa eu ir pro outro então. Vamos pra esse aqui. É só destruir. É as missões que eu mais gosto. Destruir o inimigo. Simples. Easy peasy. Fácil. Vamos lá, destruir os caminhões dos concorrentes. Pra poder aumentar a popularidade da nossa boate. Opa, foi um acidente, hein? Isso aí foi certamente um acidente. Tem que apurar o que que aconteceu. Ó, o Italo já tá em outro ali, eu tô nesse aqui e tá tranquilo. 14 pessoas online, sejam muito bem-vindos aí galera. Muito obrigado pela força que vocês estão dando pro nosso canal nesses últimos dias, hein? O canal tá crescendo graças à ajuda de vocês. A sessão tá quase vazia, hein? É, mas eu não arrisco em entregar suprimento ainda não. Vamos lá, vamos lá, cadê você? Ups! Outro acidente. Ó, o Italo já tá indo lá pro outro. Se brincar ele chega lá antes de mim. Ou será que não? Não tem problema não. Destruindo o inimigo é o que importa. Deixa eu abrir o mapa aqui. Esse mapa podia ficar aberto pra sempre, né? Ou aliás, você deixar ele aberto enquanto você quisesse. Tem uma moto voando pra lá também, hein? Será que ela vai tentar impedir a gente de destruir o alvo? Bom, se tentar não vai ser muito legal não. Ah não, passou direto. Space Monkey 3D. Vocês já tentaram assistir os filmes do GTA? É muito legal, cara. Pena que não dá pra colocar aqui senão a live cai. Toma flag e tem direitos autorais de música e de imagem. Eu sei porque eu já fiz alguns vídeos aqui do canal, né? Deixando as propagandas e os filmes. Filmes você vai no cinema de Los Santos e você vê. E as propagandas aí na televisão. Se você tiver no seu apartamento lá, você vê lá do GTA, né? Você vê lá na televisão as propagandas. Perito de amizade Júlio Green 90. Vou aceitar assim que eu terminar a live, Júlio. Tchau. 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 Tchau.